Saudações, eu sou William Moraes e vou fazer mais uma leitura de um relato de experiência extracorpórea e comentar, colocando também as compreensões que eu tirei da experiência, e essa é uma experiência do dia 31 de janeiro de 2018, ou seja, tinha 27 dias que tinha acontecido o acidente que levou o meu amor daqui. Eu, obviamente, comecei a buscar notícias dela fora do corpo, já expliquei aqui no canal, por eu ter tido experiências 20 anos antes, e sabia que ela estava lá. Então, o que eu queria era notícias para saber como ela estava lá. E aí, no dia 31 eu escrevi, meu amor foi levada no dia 4, eu ainda durmo mal e não consegui contato. Aqui, eu não tinha realmente conseguido uma experiência lúcida com ela do lado de fora, foi um pouco depois que isso aconteceu, mais para frente. Ainda assim, já tinha quase um mês que eu estava tentando retomar, porque no intervalo que eu fiquei sem estudar e praticar a projeção astral, eram experiências muito ocasionais. Eu realmente estava muito focado em viver aqui com ela. Então, foi um retorno, sim, e aí aqui foi o primeiro sucesso que eu tive para sair do corpo, 27 dias depois. Na madrugada de ontem, fiz uma projeção arrastada, literalmente, porque eu saí do meu corpo arrastando. Eu tive a lucidez, consegui a saída clássica a partir do corpo, a lucidez a partir do corpo físico, e saí arrastando pelo chão, caí da cama, até conseguir sair no quintal. E escrevi aqui, isso faz sentido, porque eu chorei muito antes de conseguir adormecer. Eu finjo que estou bem, quando estou com os outros, e até consigo enganar, mas não posso me enganar. Eu estou péssimo. E eu escrevi isso porque esse me arrastar, provavelmente, era uma representação de como eu estava me sentindo mesmo, por dentro, devastado. Aliás, foi uma experiência às cegas, até eu conseguir enxergar, um pouco mais afastado do corpo, eu já estava em outra dimensão, frequência, camada, chame como quiser. E eu estava vagando por um milharal, consegui me colocar de pé, andei por esse milharal, era dia lá, e eu lembro disso, não está escrito aqui, e eu procurava por alguma coisa que me levasse ao meu amor. Óbvio. E eu achei, numa parte em que o milharal estava amassado, estava realmente uma área como se tivesse derrubado os milhos, eles não estavam cortados, estavam dobrados. Eu achei um cinto de segurança de carro. E, obviamente, o acidente foi com o carro, não que tenha algum milharal envolvido, foi no meio da estrada que a árvore caiu sobre o carro. Então, não sei por que eu estava naquele milharal, sei que eu achei esse cinto, e para mim foi suficiente para me desestabilizar, e eu chorei muito. Eu chamei por ela, e eu vi um vulto vindo em minha direção, volitando com a mão estendida, foi muito rápido, como se fosse alguém vindo, eu virei e tinha alguém vindo. Só que esse alguém, eu vou até resumir, porque eu escrevi aqui, mas é como se esse alguém estivesse numa gangorra. Ela passou por mim, e aí depois voltou, e eu tentei esticar a mão, mas quando eu estiquei a mão, eu tive noção de que não era o meu amor. Poderia ser algo plasmado do meu subconsciente, a minha vontade de vê-la, ou alguém se aproveitando da situação, e na hora eu percebi e falei, não, não é ela, não é sim. E eu resolvi voltar para o meu corpo, porque eu tive a consciência de que eu não estava bem, ali eu não ia conseguir uma informação útil ou alguma coisa do tipo, então eu preferi tentar sair novamente, voltar e tentar sair novamente. Eu voltei para o corpo, que eu acordei, senti um leve toque no braço, alguém me tocando no braço, e um arrepio cresceu e me envolveu plenamente em energia. Alguém deve ter me envolvido nessa energia para tentar me ajudar, e eu agradeci, porque ajudou muito. Sei lá, foi um momento de alívio. Eu acho que quando você está muito ruim, qualquer coisa é muito percebida, qualquer coisa de bom é muito perceptível, e foi sim um agrado na minha alma que alguém fez, me ajudou a estabilizar, mesmo assim eu demorei a dormir, mas eu saí novamente. Mas eu mantinha a consciência de que eu não estava bem o suficiente. Eu saí do meu quarto, numa dimensão muito parecida com essa, atravessei a porta, fui para o quintal, cheguei no portão da minha casa e pensei, eu tenho que encontrar o meu amor, mas como? Eu olhei para a direita e para a esquerda, na rua, e eu quis chorar, só isso. Eu não sabia para onde ir. Eu tentei seguir minha intuição e o vento soprou forte para a rua acima. Interpretei como uma dica, até porque não existe vento no astral, ou existe, mas na verdade é uma representação, assim como o ar que a gente respira lá. Sei que foi uma dica para mim e eu segui naquela direção. O curioso é que eu estava consciente de estar plenamente sozinho. Várias outras vezes eu saí e sempre vejo alguma movimentação, mas eu parecia ser o único ser num raio de vai saber quanto. E tive a consciência de que era eu que não estava percebendo nada ao redor, dada a minha situação emocional. Cheguei a comentar dessa experiência lá na entrevista do canal Afinal O Que Somos Nós. Aqui está mais detalhado, até porque vai um pouco além. Aqui, inclusive, eu escrevi que percebo que se eu morresse agora, nesse momento, eu estaria perdido e demoraria um bom bocado a conseguir elevar a minha frequência para conseguir ajuda de espíritos mais elevados. Em outras palavras, eu provavelmente seria um fantasma angustiado, algo péssimo. E, seja como for, eu subi à rua e segui aquele vento. Eu vi, depois de um tempo de caminhada, que o cenário mudou. Mudou completamente. Não era mais a rua de cima da minha casa. E é como se eu tivesse mudado de dimensão, frequência, camada e tudo mais. Havia uma casa de muitos andares e eu entrei. Era uma casa para crianças. Eu entrei, na verdade, eu volitando. Eu subi, flutuando, e fui lá para o terceiro andar, que era uma espécie de... Não é varanda, né? É o que que é aquilo? Não é cobertura. Tinha um parapeito. Era um lugar grande e amplo. Tinha uma cozinha lá. Tinha várias mesinhas com crianças. Eu entrei nessa casa e era uma casa para crianças. E uma mulher estava arrumando o que parecia ser uma festa. Eu andei pelo lugar e vi essas crianças. E uma delas me chamou a atenção porque parecia doente. Uma menina de Maria Chiquinha, assim, sabe? Ela parecia ter uns cinco anos e ela estava acinzentada, muito tristinha, sentada naquelas mesinhas pequenininhas de plástico. E ela parecia muito fraca. E quando eu parei em frente a ela, veio a mulher que estava arrumando tudo e trouxe um bolinho para ela, com uma vela, um cupcake. E sorriu e se afastou. Não deixou nem que eu perguntasse nada. Mas eu captei mais ou menos o que era o papel dela ali. Qual era o papel dela ali. Havia muitas outras crianças no lugar, mas apenas aquela estava mal. Eu me ajoelhei e perguntei se era aniversário dela. E ela balançou a cabeça, muito triste, afirmando que sim. Eu sorri e perguntei se eu podia abraçá-la, porque eu me senti muito impelido a confortá-la. E ela falou que sim. E muito tímida, eu segurei ela pelas mãozinhas assim, ajudei ela a se levantar e eu a abracei com toda a sinceridade que eu podia, querendo passar muito da minha energia para ela, energia e, sei lá, esperança. Quando eu a soltei, ela tinha cor e sorria. E eu perguntei se ela queria brincar e ela disse que sim. E saiu correndo pelo lugar sem me esperar em direção a um brinquedo que tinha no canto. Coisa tipo, tinha uma piscina de bolinhas, umas coisinhas numa mesa e outras crianças mexiam. As outras crianças pareciam bem. Eu não fui atrás dela, eu vi ela entrosando com as outras crianças, conversando, e eu saí do lugar flutuando também, por cima. Saí pela varanda. Até consegui pisar no chão, ansioso por encontrar alguém que pudesse me dar informações de como encontrar o meu amor. Mas eu acordei. Eu escrevi aqui, ó, antes de fazer meus comentários mais atuais, porque isso aqui já faz anos, né? Estou muito triste por tudo, por estar triste, inclusive. Queria ser mais forte. E eu não posso permanecer assim. Preciso mudar. Não vou conseguir aceitar essa perda. Mas vou ter de aceitar que tudo mudou. Porque mudou. Essa é uma realidade nova e eu não posso continuar sendo o velho eu. Eu tenho que mudar. Tenho que aprender a levar tudo de bom que ela me deu e viver de forma honrada, sem deixar isso me deixar mal. Ou seja, sem deixar que o que era bom se torne peso. Eu só não faço ideia de como farei isso. Mal consigo ver as letras no teclado agora, de tantas lágrimas. Mas eu preciso conseguir. Não por vontade, mas por saber que, às vezes, temos de ir além das nossas vontades para que alguma coisa volte a fazer sentido. Então, vamos às conclusões. Primeiro, antes, eu quero comentar que é muito curioso porque uns dois anos depois, eu escutei um projetor desses que eu sigo, provavelmente o Wagner Borges. Tenho quase certeza absoluta que foi ele. Comentando que encontrou espíritos acinzentados. E eram crianças também. Eu não lembro agora exatamente qual foi o relato dele. mas tinha sido uma criança ou eram crianças abortadas. Era uma coisa pesada, sim. Talvez essa questão da criança ter ficado naquela forma, ela precisa de um tempo maior para voltar a se ver como ela... Entenderam? Como se fosse um intermediário do espírito antigo com o espírito novo. Talvez ela tenha morrido... Ou talvez ela tenha morrido mesmo, né? Criança. E nesse tempo, ela chegou a se identificar, chegou a firmar a sua nova personalidadezinha nesse corpinho e ele se foi. E precisa de um tempo para se situar, um tempo maior. Então, achei muito interessante ver que uma experiência dele poderia validar uma experiência minha, uma coisa que não fazia tanto sentido até eu escutar. Mais ou menos, né? Porque a gente intui. Deu para ver que ela estava mal. Então, tem essas coisas assim. Eu termino falando aqui para as coisas voltarem a fazer sentido. E eu quero corrigir dizendo que atualmente eu considero que tudo tem sentido. Eu acho que o que a gente perde quando algo muito ruim acontece é a conexão com algum sentido. É conseguir ler algum sentido. Não é que ele não exista. É que a gente deixa de enxergar. Então, é mais ou menos como a experiência que eu falei, né? De sair e não conseguir enxergar além da minha escuridão. É terrível. Porque falta sim vontade para tudo. Tudo o que eu fiz nesses anos basicamente não foi por vontade. Foi por saber que eu precisava me reconectar, criar condições para me reconectar, dar chances. Isso é uma coisa que contou ao meu favor foi que eu sou alguém que quando está, está. Se eu estou presente ali numa situação, eu estou presente ali numa situação. Eu quero que aquela situação seja a melhor possível. Então, quando eu me coloco à disposição para treinar as pessoas que eu treino nas artes marciais para as nossas apresentações performáticas, aquilo me pega. Eu vou querer fazer aquilo ali da melhor forma possível. E no fim, eu sempre me agradeci por ter feito. Até porque envolvendo outras pessoas, eu vejo o quanto eu coloquei de mais vida na vida delas. e isso me faz bem. É bem egoísta, sim. Todas as minhas ações, na verdade, porque eu preciso, sempre fui alguém que precisou ver sentido no que está fazendo. E é muito fácil perder a conexão e deixar de ver sentido na vida aqui por causa do automatismo, por causa da rotina, por causa do cansaço, talvez porque a maioria das pessoas inclusive não faz o que gostaria, porque para fazer o que gostaria o esforço teria que ser maior. Então, é uma balança que as pessoas têm que colocar, decidir o que quer. Quer um esforço muito maior, mais satisfação em cada realização, cada trabalho feito ou dar essa preferência por não se esforçar além porque já é esforço demais. Então, vou ali, bato meu cartão, recebo meu salário e os dois dias que eu tenho de fim de semana ou um dia e meio, vai saber ou um dia é quando tenta aproveitar com quem quer que seja. É bem maçante, sim, o esforço sempre vai ser necessário aqui e honestamente não é só os espíritos que ficam cinzas, nós também se deixarmos. Então, faço desse vídeo um lembrete para que cada um se esforce pelo menos em alguns momentos para ir além, para colocar um pouco de cor nas suas vidas quando sentir que está ficando sem sentido. Cinza, insípido, porque sim, eu vou dar uma péssima notícia, depende um bom bocado da gente. Então, eu vou concluir dizendo que eu acho que aqui não é lugar para ser fácil para ninguém e, como eu disse antes, para mim, eu fico feliz comigo por ter me forçado a fazer algumas coisas e ter conseguido abstrair delas algum momento de felicidade. eu até vou deixar aqui para vocês no final imagens de fim de trabalho, a gente trabalha em um evento, por exemplo, tem atividade o dia inteiro, depois a gente faz apresentações e aí a gente vai curtir porque geralmente termina com um show e quando é um evento legal que a gente gosta e que tem bandas de amigos que eu já comentei aqui, a gente vai dançar, então é aquele momento, é um momento de extravasar, de festejar, de relaxamento, assim, não é negar que todo o pesar e os problemas da vida existem, não, é simplesmente recuperar um pouco de força e energia até deixar sair um tanto de frustração ali no fluxo, né, e voltar com mais capacidade para encarar o que é pesado, o que é a maior parte, no geral. Então, esses momentos aí são meus no final de um festival que tem aqui com a temática medieval, tem eu dançando com a Marina e vocês vão ver que a gente nunca filma direito porque a gente não está preocupado em filmar, a gente está preocupado em, nem está preocupado, a gente simplesmente está ali, simplesmente, e a gente filma as apresentações, né, até para mostrar para pessoas que não puderam estar lá um pouquinho do que a gente acha mágico porque parte do nosso trabalho é deslumbrar sim que é um carinho na alma, que é uma massagem no espírito, né, de mostrar, olha que bacana, eu mesmo faço isso, busco outros artistas para ver, para realmente alinhar meu pensamento com, olha, tem gente conseguindo fazer, não é nem para me cobrar fazer melhor ou coisa do tipo, não, eu acho que eu tenho essa vontade de fazer, algumas pessoas não têm, e eu tenho as duas, de fazer e de contemplar, assisto muito Patinação no Gelo, para mim, é uma coisa fantástica, tem o On Ice Perspectives, eu não sei falar inglês, enfim, é um moço que eu acompanho, que ele filma, ele patina filmando as pessoas patinando, vou deixar algum link aqui na descrição para vocês verem, que é fabuloso, acho que hipnótico, vejo muito antes de dormir para acalmar meus pensamentos, então a minha dica final é essa, procure sempre coisas bonitas para ver, se cuide, se dê argumentos para lembrar que sim, a vida vale a pena, celebrar as conquistas, as pequenas conquistas, as grandes conquistas, enfim, esse foi um relato muito próximo do acidente quando aconteceu, muito obrigado pela atenção de vocês, hasta! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti